Ah, o que que poderia acontecer com esse rapaz? Volta a imagem, tem uma senhora que está fazendo a sua caminhada, ok? Ou está fazendo a quarentena, está fazendo a caminhadinha dela, afinal de contas, né? O prefeito Rafael Greca falou que dá pra caminhar, contrarinhando os médicos. Vem um ladrão e pega a correntinha de ouro no pescoço dessa senhora. Esse bandido também foi encontrado, põe na tela. Quarentena. Esse é o nome da operação deflagrada pela Delegacia de Furto e Roubos de Veículos na manhã desta quarta-feira. Cerca de 40 policiais civis começaram os trabalhos na madrugada. A ação teve início na sexta-feira passada, quando uma pessoa foi presa e certa quantidade de maconha e cocaína foi apreendida. A partir daquele resultado, a justiça autorizou o cumprimento de outros mandados. Na manhã desta quarta-feira, ao todo foram cumpridos cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. Em um deles, no bairro Parolin, além de encontrar a bicicleta utilizada para cometer alguns roubos, a polícia encontrou também com o suspeito algumas buchas de cocaína. Neste vídeo é possível ver o marginal de bicicleta roubando o cordão de ouro de uma mulher. Ele foi identificado como Gabriel e é suspeito de ter praticado outros crimes. Além do Parolin, os mandados foram cumpridos também no sítio cercado, onde dois homens foram presos, no Jardim Social e outro em São José dos Pinhais. Retirar de circulação assaltantes, ladrões e receptadores de veículos. Então, até o presente momento, a gente está contabilizando cinco prisões. São criminosos, até criminosos perigosos por roubo, assalto à mão armada. Foram cumpridos alguns mandados de busca e apreensão e estamos esperando o final da operação para divulgar o resultado final. Policiais do GOA, o Grupamento de Operações Aéreas, também participaram da operação. Do alto, eles monitoravam as casas, onde os mandados eram cumpridos. As investigações continuam, as investigações não param, os crimes de furtos e roubos vão acontecendo. As vítimas comparecem à delegacia, prestam depoimento, analisam álbum de fotos, fazem o reconhecimento ali da pessoa que é presa com o carro, né? E com base nesse reconhecimento é feito o pedido de cautelar. Ainda falando sobre essa operação, mais detalhes ao vivo agora com o repórter Lucas Rocha, imagens de Ivan Pereira. Boa tarde pra você, Bambino. Boa tarde, Passai, amigos do Tribuna da Massa. Um abraço carinhoso a todos. Nós falamos ao vivo aqui da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, de onde partiu esta operação grande na data de hoje, com helicópteros nas ruas, cães farejadores também, mais de 30 policiais civis cumprindo estes mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. Na matéria, você ouviu o delegado falar sobre cinco prisões. Esse número já foi atualizado. Já são oito prisões ao todo. Então, o doutor João Marcelo Henrique Chagas, delegado aqui da Furtos e Roubos de Veículos, está aqui e gentilmente nos atende para conversar ao vivo aqui no Tribuna da Massa. Doutor, o que dá pra falar sobre essa operação? Eram alvos de pessoas acusadas de furtos e roubos de veículos aqui na capital paranaense e também em São José dos Pinhais teve um mandado. Conta pra gente, por favor. Boa tarde, boa tarde. O foco dessa operação era dar fiel cumprimento aos mandados de busca e apreensão dos pedidos e também mandados de prisão. Todos os mandados de prisão oriundos para o crime de roubo, roubo a Uber, a motriz de aplicativo, entre outros, e um mandado de furto qualificado. Perfeitamente. Você falou sobre esse roubo de motoristas de aplicativos. Essa modalidade tem se tornado cada vez mais comum aqui. A maior parte das vítimas desta quadrilha, ou destas pessoas que foram os alvos da operação de hoje, eram as vítimas realmente motoristas de aplicativo, doutor? Sim, nós tivemos mandados em relação a isso. Também nós tivemos questão de motoristas comuns, que não de aplicativos. Pessoas aí que foram vítimas. E uma pessoa foi presa também em flagrante pelo crime de tráfico de substância estorpecente. Ele não tinha mandado de prisão, mas ele tinha mandado de busca e apreensão para sua residência. E no interior dela foi localizada uma quantidade de substância estorpecente. Aí foi atuado em flagrante. Bastante droga? O que foi encontrado na casa dele, doutor? A princípio, cocaína. Cocaína, perfeito. É sempre bom deixar claro que o doutor fala assim, a princípio, às vezes usa substância análoga, porque não dá para afirmar, porque isso lá na frente pode pesar contra ele, na justiça. Doutor, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Trata-se de uma quadrilha ou não? São pessoas, são alvos dispersos, que não tem nada a ver um com o outro, ou é uma quadrilha de fato? Então, a princípio seriam alvos dispersos, agora nós estamos em diligências verificando a questão de se há uma relação, há uma questão de associação ou organização, e aí se sim, eles vão encendar o andamento. Agora, de posse dos interrogatórios, as oitivas necessárias para o andamento até dos procedimentos que nós temos aqui pendentes, poderão ser realizadas novas diligências, novos pedidos de prisão, novos pedidos de busca e apreensão. Alguma dificuldade hoje no cumprimento destes mandados? Doutor, eu digo assim, alguém reagiu ou não encontraram alguma pessoa, alguém fugiu de alguma maneira? Conta pra gente, por favor. Não, os alvos foram levantados previamente, pelas equipes de investigação aqui da Delegacia de Furos e Roubos, hoje nós tínhamos o apoio do grupamento aéreo, também do canil do DENARC, da Delegacia de Furos e Roubos e da Delegacia de Estelionato. A princípio, ninguém reagiu. Um dos alvos é que, aqui no município de Curitiba, ele não mora mais no local, né? Reside com familiares, mas ele não reside. Então, ele é considerado foragido, o mandado dele já foi publicado, ele é considerado foragido. O doutor, agora vem pra cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem bandido que a gente sabe que, a gente até brinca na gíria policial, é clínico geral. O cara atua em todas as áreas. Ou ele é traficante, mas rouba um carro ali de vez em quando, às vezes faz um roubo a uma casa. Por isso, também é importante a conversa entre as delegacias, não é verdade, doutor? Muitas vezes, estes acusados, estes suspeitos, estão sendo acusados em outras operações também, em outras investigações também, não é verdade, doutor? Sim, nós temos a questão de, muitas vezes, que a pessoa faz o crime de roubo a veículo, por exemplo, mas aí nada impede que ela também faça o crime de tráfico de substâncias sorpecentes. Foi o que aconteceu hoje, inclusive. Exatamente, o que aconteceu hoje. Nós também temos a questão de, eventualmente, pessoas que utilizam-se de veículos oriundos de furto, roubo, para cometer prática de roubo a pedestres, roubo a pessoas em ponto de ônibus, ou seja, se utilizando desses meios, utilizam-se de um veículo para cometer outros, roubo a residência. Também nós temos a questão, muito também, do tráfico de substâncias sorpecentes. Então, normalmente, a pessoa, quando ela é especialista em um crime, ela vai praticar somente aquele crime. Agora, dada, às vezes, uma situação, uma situação econômica, enfim, nada justifica, mas, normalmente, é essa argumentação, uma situação difícil, uma questão familiar difícil, eles acabam praticando vários crimes. Então, eles furtam, eles roubam, cometem furtos na residência, furtam veículos. Então, por isso que é importante as delegacias sempre estarem trabalhando em conjunto, para que, efetivamente, as pessoas sejam presas. Perfeitamente, e fiquem presas, né, doutor? Até agora há pouco, o Passai e o João Gimenez falavam de diversos presos que foram soltos, na verdade, pessoas que foram soltas dos complexos penitenciários no estado, acho que são 2.500 ao todo no estado do Paraná. Eu imagino muito triste para vocês verem um trabalho, muitas vezes, sendo jogado por água abaixo, porque vai lá, prende o cara, e ele é solto logo na sequência, doutor. Isso aí deve ser triste. Existem muitos casos de que a pessoa é reconhecida em um crime de roubo, às vezes, até com violência, com grave massa, questão de uso de arma de fogo, e muitas vezes ele acaba sendo solto, né? Agora, a justificativa foi a questão da pandemia, né? Então, realmente, mas nada disso impede que nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, nós vamos continuar fazendo os nossos pedidos de prisão, os nossos pedidos de busca e apreensão, que é a nossa função, né? Claro. Para efetuar os pedidos. Aí, cabe à justiça decidir se fica ou não, se permanece ou não preso. Tá aí, então, essa fera, doutor João Marcelo Renque Chagas, delegado aqui da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Capital, oito pessoas presas, outros mandados também de busca e apreensão cumpridos. E para a gente devolver a você, Passaia, para ilustrar o que eu e o doutor estávamos conversando aqui sobre um ladrão ser clínico geral, né? Roubar carro, rouba residência, faz tráfico de drogas também. Um dos caras acusados aí de roubo a carros, roubo e furtos a veículos na capital, tem imagem dele roubando uma correntinha de uma vítima também nas ruas de Curitiba. Então, eu quero devolver a você com essa imagem na tela. Devolvemos, então, assim, para você passar um grande abraço a todos os amigos ligados aí no Tribuna da Massa. Obrigado, Lucas Rocha. O ladrãozinho está na rua. Fico imaginando o seguinte, até quando, justiça brasileira? Solta não, pelo amor de Deus!